A partir de amanhã, os olhos do mundo estarão voltados para a cidade do Rio de Janeiro. É a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20. Nossa equipe está lá e com uma estrutura montada para transmitir todo o evento. E é pra lá que nós vamos ao vivo com a repórter Renata Soares. Renata, boa noite. Pois é, Renata, abertura oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20 é só amanhã. Mas hoje a movimentação foi intensa ao longo de todo o dia aqui no Rio Centro. Nos próximos dias, palco das principais discussões sobre proteção ambiental, inclusão social e produção sustentável. Confira na reportagem de Paulo La Sálvia. Os mais de 120 chefes de Estado ainda não chegaram, mas falta pouco para o começo da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20. A partir de amanhã até o dia 22, o mundo vai voltar os olhos para o Brasil e o Rio de Janeiro pensando no presente e no futuro do planeta. A ideia é construir um caminho que reúna crescimento econômico, erradicação da miséria com inclusão social e preservação do meio ambiente. A expectativa que eu tenho é que traga as coisas boas e consiga mudar conceitos, né? As pessoas começaram a tomar consciência da sociedade como um todo, as pessoas, é sempre um chamativo, né? Tomara que traga coisas mais concretas, de fato. E o mundo precisa, né? O mundo precisa ter essas confirmações, senão a gente vai acabar ficando sem planeta, né? Para colocar em prática uma meta tão difícil e complexa como organizar a Rio Mais 20, a ONU se mudou para o Rio de Janeiro. O Rio Centro, aqui na Barra da Tijuca, é apenas uma das estruturas da Conferência, que é apoiada por segurança reforçada nas ruas, funcionários da ONU, voluntários, jornalistas, um total de 50 mil pessoas. Eu acho que depois da época 92 era o que estava faltando para se ratificar o que começou a ser feito, para se botar os projetos mais em prática realmente, elaborar de melhor forma tudo o que foi pensado no passado. De lá para cá já houve uma evolução muito grande a nível de reciclagem, sustentabilidade em materiais, sustentabilidade até pessoal. E hoje em dia eu acho que nós vamos conseguir, após esse evento, alavancar muito mais ainda os projetos que se iniciaram em 92. A conferência está distribuída em vários pontos do Rio de Janeiro. Na zona sul e no centro da cidade, as atividades se dividem no Parque do Flamengo, Museu de Arte Moderna e Arena do Mã, Piermauá e no Galpão da Cidadania, onde a sociedade civil, mundial e o governo brasileiro discutem os temas da Rio Mais 20. Já na zona oeste, as ações ocorrem na Barra da Tijuca, em Jacaré Paguá, no Parque dos Atletas, a Arena da Barra e no Rio Centro. Locais de entrevistas coletivas de autoridades e da reunião de alto nível dos chefes de estado. No Rio Centro também vai funcionar toda a captação e transmissão do evento. 34 funcionários da empresa Brasil de Comunicação estão no espaço há quase um mês na montagem da estrutura. Além de 22 jornalistas, da NBR, a TV do governo federal, uma das emissoras responsáveis pela cobertura da conferência. Nós participamos em 92, a Rio 92, se chamava de Eco 92. Foi um momento histórico para nós, principalmente para o Brasil, porque até então foi o maior evento que tinha sido realizado no Brasil. Agora, 20 anos depois, já com essa nova tecnologia e tal, nós esperamos realmente que isso tenha cresça nas discussões, inclusive que nós possamos participar com a nossa colaboração nesse mundo hoje digital, para que realmente encontre soluções e que possamos difundir isso para o mundo inteiro. Obrigado. Obrigado.